Esse é o Capso e nós vamos falar agora sobre a limitação de dinheiro físico em Cuba. Cuba, vocês sabem, está com um problema de inflação. O governo lá não produz mais nada. Comunismo, você começa a ter ineficiência da economia cada vez maior. A situação lá está catastrófica. A única maneira do governo manter o funcionamento é imprimir o dinheiro. No momento que imprime dinheiro, causa a inflação. E aí começaram com alguns processos de, por exemplo, limitar transações em dinheiro. Não pode mais caixa eletrônica, agora está limitado, só pode dar determinada quantidade de dinheiro. Justamente por quê? Porque os cubanos recebiam a grana deles e faziam o quê? Imediatamente compravam dólares, sacavam o dinheiro e compravam dólar. É óbvio, não tem outra alternativa. Estão querendo limitar isso. E o pior é o seguinte, não é só lá não, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Pegmeche e Bata, um dos meus filhos bastardos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então a história é essa. Não tem muito mais o que falar sobre a questão em Cuba, não. A Cuba está diminuindo o acesso a máquinas de... Máquinas 24 horas, que a gente chama aqui no Brasil. Aquelas máquinas para você sacar dinheiro. E também está limitando a quantidade. As pessoas podem, no máximo, tirar, fazer transações de 5 mil pesos. E isso vai ser implementado ao longo dos próximos meses. Por que isso? Porque a inflação em Cuba está explodindo. O que é esperado. Você tem um regime comunista. Regime comunista, você tem as decisões centralizadas. Você centralizando as decisões, como já explicou o Mises, lá em 1921, sempre resulta em ineficiência econômica. Não é o caso aqui, tá? Mas mesmo que, vamos supor que, por hipótese, o ditador lá de Cuba seja um cara legal, seja um cara que quer fazer as coisas funcionarem. Ele quer ajudar os pobres e coisa tal. Mesmo que ele tenha uma boa intenção na hora de tomar a decisão, ele não tem todas as informações necessárias para tomar essa decisão. Só a sociedade como um todo é capaz de processar essa informação toda sobre o que a sociedade quer. Isso é o cálculo econômico. Onde devem ser alocados os recursos escassos. Isso que, em última análise, é a decisão econômica. Um líder, ou mesmo um grupo de liderança, mesmo que seja uma equipe de liderança, nunca vai ter capacidade suficiente, informação suficiente, e capacidade suficiente para tomar as decisões corretas. Então, toda vez que você chega num comunismo, chega num regime ditatorial, a coisa inevitavelmente desanda. Mesmo que, por hipótese, esse ditador ou esse regime seja bem-intencionado, queira fazer o bem. O problema, é lógico, é maior do que esse. Porque, muitas vezes, é aquele negócio que começa a valer o interesse próprio. É o caso do Maduro lá na Venezuela, do Hugo Chaves. No final das contas, a família do Hugo Chaves, a família do Maduro, está multimilionária, meu amigo. Começa a acontecer isso, né? O ditador não é bem-intencionado. Ele acaba pegando dinheiro. O Putin lá, que fez aquela mansão enorme para ele lá na Rússia, o pessoal começa a roubar dinheiro para eles. Começa a ter um interesse próprio nisso daí. Então, nem bem-intencionados são. Mas, mesmo que fossem bem-intencionados, não funcionaria. Então, essa ideia de você ter um salvador da pátria... Ah, não. Se o presidente XYZ entrar no Brasil, aí ele pode fazer tudo, porque ele vai saber tomar as decisões corretas e coisa e tal. Não, não vai. Vamos supor que o Lula não fosse o crápula que ele é, o idiota, ladrão, corrupto que ele é, e ele quisesse mesmo fazer um bom governo aqui no Brasil. Ele não consegue, porque justamente ele quer fazer essa coisa centralizada. Ele tem esse sonho soviético de centralizar tudo, de achar que não, a gente aqui, a minha equipe de especialistas aqui, eu, Zé Dirceu, o Genuíno, a gente vai saber gerir o Brasil melhor do que a economia, de forma geral. Isso é uma falha. Isso já foi exposto como uma falha lá em 1921 pelo Mises. Então, a verdade é essa. O resultado de Cuba é só a consequência disso daí. E muita gente não está se tocando que Cuba está sofrendo de um outro problema também. Cuba sempre foi um lugar muito pobre e muito ruim, justamente por conta do socialismo ali. E daí, o que aconteceu? Recentemente, você começou a ter a informação sobre o mundo lá fora. A informação descentralizada e distribuída começa a chegar para os cubanos ali. E daí os cubanos começam a perceber o nível da merda que eles estão. Porque isso é que ajudava esses governos ditatoriais antes. Você tinha, por exemplo, a União Soviética era fechada pra caramba. Não tinha informação do mundo ali fora que chegasse ali. Ou até tinha alguma coisa, mas era muito pouco. Hoje em dia não tem mais como parar. A internet é uma força enorme. E aí as pessoas lá em Cuba estão começando a ver essa realidade fora. E o que elas fazem? Vão vazar. A saída que tem é vazar do país. E construir o bote lá de garrafa pet e vazar pelo mar lá para os Estados Unidos. E o que as pessoas não se tocam é isso. Sempre teve gente de Cuba fugindo para os Estados Unidos. Desde a Revolução Cubana, lá em 1960, sempre teve muita gente fugindo para os Estados Unidos. Mas a maior fuga aconteceu nos últimos 4 ou 5 anos. É a maior fuga de Cuba de todas as épocas. Por quê? Porque as pessoas perceberam o quão atrasado estava o Estado ali. E aconteceu alguma coisa similar na União Soviética também. Houve uma grande migração em massa para fora da União Soviética quando ela acabou. Nos passos finais dela, justamente porque as pessoas começaram a ver a coisa toda desmoronando. Enfim, isso daqui, o governo não vai conseguir controlar isso daqui? Está querendo controlar a inflação, limitando dinheiro e coisa e tal? Não consegue. Por quê? O problema da inflação, todo mundo sabe. É o governo imprimindo dinheiro. No que o governo imprime dinheiro, isso já é a inflação. O aumento de preços que acontece depois é consequência da inflação, que é a inflação da base monetária. Enfim, não vai resolver porque o governo cubano nunca vai querer diminuir de tamanho. Não é interesse do governo. Governos não diminuem de tamanho, eles só aumentam de tamanho. Diminuir eles não querem. Então, o que está acontecendo é isso. E a forma como o governo de Cuba está reagindo é acabando com o dinheiro impresso. Só dinheiro é digital agora, porque dinheiro digital o governo controla. Mas o problema é que se isso aqui fosse uma coisa só de Cuba, você podia dizer, não, o país comunista está fazendo merda, normal. Mas não é o que está acontecendo. A Austrália está fazendo o mesmo processo. O governo tirou um bilhão de notas de circulação e agora não pode mais sacar mais de 500 dólares, o que dá uns 2.500 reais. Aqui no Brasil também é difícil sacar mais de 2.000 dólares, 2.000 reais aqui nos caixas eletrônicos. Você pode sacar no banco, mas tem que avisar com antecedência. Enfim, alguns bancos lá na Austrália estão virando cash free. Não tem dinheiro. Você pode ir lá, pode pagar a conta, pode fazer tudo, mas dinheiro não tem. Eles não aceitam depósito, nem recebem nada em dinheiro. E o que está acontecendo é isso daí, todos os quatro maiores bancos lá da Austrália começaram a limitar retirada em dinheiro nisso daí. É o interesse da Austrália também de fazer isso. E por que isso? Exatamente o que eu falo para vocês. No dinheiro digital, o governo tem muito mais controle. Ele pode dar uma xandada em você, igual o Xandão fez com o Monarque. Se você não se comporta, ele vai lá e tira seu dinheiro. Você fica refém do governo no final das contas. Antigamente, você podia sacar o dinheiro. Uma alternativa do Monarque para se safar da situação era ter sacado o dinheiro e botado no colchão da casa dele. Muita gente fazia isso no passado. Hoje em dia não faz mais tanto, mas teria resolvido o problema. A ideia é acabar com isso. Só tem dinheiro no banco, na conta corrente. E as pessoas estão fazendo isso, na verdade, de forma voluntária. Aqui no Brasil mesmo, essa notícia é antiga, mas é relevante para o fato. Com o PIX, a circulação de dinheiro em espécie no Brasil caiu 40 bilhões. Caiu muita coisa. 10% a quantidade de moeda em espécie. Dinheiro mesmo físico caiu. Por quê? Porque as pessoas começaram a pagar as coisas com o PIX. Aí você não precisa sacar dinheiro, não precisa ficar com dinheiro vivo e coisa e tal. Olha só o caminho que a gente está indo. E isso é um caminho muito preocupante dessa sociedade sem dinheiro, sem nota. Porque é o que eu falo, a nota de dinheiro é algo que tem um valor para a liberdade, para o libertarianismo muito grande. É uma maneira de você se proteger do governo. O governo quer acabar com isso. Eu não duvido nada. Não vai ser agora, agora, mas a gente está caminhando para essa sociedade daqui a alguns anos em que você não vai ter mais controle sobre o seu dinheiro. E aí você vai ter um problema. Como é que você compra Bitcoin? Como é que você compra criptomoedas se tudo que você faz com o seu dinheiro o governo está sabendo, o governo pode questionar você sobre o que é? É o que eu falo para vocês. Tem que aproveitar essa pequena janela que a gente está vivendo hoje na sociedade em que você consegue trocar esses papeizinhos coloridos, lastreados e honestidade de político, ou seja, o dinheiro Fiat, por Bitcoin de verdade, por dinheiro de verdade, o Bitcoin, o dinheiro criptográfico. Isso não vai durar por muito tempo. Nem por um lado, nem por outro. Por um lado, não vai durar porque o Bitcoin, cada vez menos gente se dispõe a vender o Bitcoin a troco de moeda Fiat. Não vale nada essa porcaria. E por outro lado, porque os governos não vão querer que você troque também isso no futuro. Se você puder aproveitar, eu acho que seria uma boa ideia, mas aí a decisão é de cada um. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.